Música E doze municípios que se agradecem para o governo também aumenta o ano de subsídios e dólar do nulo para o lima nulo cada fulano. Quinta-feira, primeiro-ministro Tauru Matanrua, que acompanha-se vice-primeira-ministra no Ministro da Saúde e Rádio Social na Inclusão, no membro do governo do Balão, ao lançamento de subsídios e dólar do Invalido Sira e a suco de Maometa, posto administrativo de Jartete, município de Lixá. E o governo tem que pagar o pagamento do Invalido Sira e o município de São Ressentão na região administrativa especial do Ecusiambeno. O chefe do governo tem que pagar o subsídio para o governo do Férik do Catuacira e contribuir no processo de luta pela libertação nacional. O que é o governo do Invalido Sira e o município de Jartete? O senhor presidente, O senhor presidente, Diga nessa lei. Oito anos é uma roma, para. Para que a Roma roma, oito anos. Mas eu contentei, eu também vou dizer minha vice-primeira ministra, ministra de Solidariedade Social, e no tempo, o Parlamento Nacional aprova, aumenta a Rússia. 30 dólares para 50. Vice-primeira ministra e ministra Solidariedade Social, e no inclusão, Armanda Bertado Santos, que sejam beneficiarios da Rússia e a todos os anos, que sejam dedicadas por necessidades de la Rússia. Bem, eu também não soubesse, mas eu também não soube, mas eu também não soube, mas eu também não soube. Os anos anos, governos privados, e a todos os anos, que sejam dedicadas por necessidades. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL